E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Sexo e Destino. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Olá, meus amigos. Estamos aqui estudando o livro Sexo e Destino, na segunda parte, capítulo 9, vendo o André Luiz descrevendo essa instituição no mundo espiritual, chamada Almas Irmãs, que tem o objetivo de ajudar a todos que faliram na área do sexo. E o André Luiz fica, assim, muito espantado pelo estudo aprofundado do sexo que tem nessa instituição. Ele falando que nas verdadeiras universidades que estudam a questão do sexo e amor, sexo e matrimônio, sexo e maternidade, sexo e estímulo, sexo e equilíbrio, sexo e medicina, sexo e evolução, sexo e penologia e outras discriminações. E que tudo isso envolve nas questões dos planejamentos reencarnatórios. Então, é um assunto extremamente extenso para abordarmos. Nós estamos na página 270 e o André Luiz vem descrevendo toda a parte do gabinete do Félix. Félix é o mentor do livro, né? Porque também ele é que organizou o planejamento reencarnatório dessas duas famílias. E a gente percebe que essas duas famílias, o tema de desorganização mental é justamente o sexo. É o pai que tem um relacionamento com uma mocinha jovem, a mocinha jovem que tem um relacionamento com um homem maduro, ao mesmo tempo com o filho dele, a mãe trai o pai, o pai tem atração sexual pela filha. Então, a gente percebe que é essa questão da doença, né? Dessa doença no sentido de por não ser algo saudável. Mas que no fundo, no fundo, todos estão ali para o progresso espiritual. Então, o André Luiz fala que por trás da poltrona singela do que se servia, se alientava-se tela de proporções avantajadas, na qual a mão do pintor exímio gravara o retrato de nobre matrona em prece nas regiões inferiores. É linda. Imagina essa cena, né? Um gabinete, ele sentado numa mesa e atrás uma grande tela que simboliza um espírito superior nas regiões trevosas, mas ele em prece intercessória por todos aqueles infelizes. E ele diz que a venerável mulher elevava os braços para o céu, que filtrava reverberos de luz, qual se lhe respondesse às rogativas, e em torno dela, magotes de espíritos conturbados, a se rojarem no solo, taciturnos entre consolados e estarrecidos. Registrando-nos o assombro, Félix explicou que conservava naquela obra de arte a lembrança de malinânima servidora do Cristo, desconhecida entre os homens, mas consagrada no mundo espiritual ao socorro de corações mergulhados nas trevas. visitava as furnas de expiações plujentes, às vezes sozinha, e de outras vezes acompanhada por equipes de colaboradores, amparando, reconfortando. Adotava criminosos desencarnados por filhos da alma, infundia-lhes o ideal da regeneração, levantando-os e instruindo-os. De quando em quando, ele, Félix, ia vê-la no asilo maternal que, ainda hoje, a abnegada educadora sustenta nas regiões sombrias por almenara de amor. Então, esse espírito, ele tem essa missão de estar com os criminosos, com as pessoas que falem, que faliram na área do sexo, sempre com esse objetivo de reerguer. Prosseguiu relatando que nesse abrigo permanecem frequentemente mais de mil hóspedes, sempre substituídos, de vez que a benfeitora efetua o encaminhamento constante dos recolhidos a escolas beneméricas, com vistas à reencarnação na Terra ou a estágios de retificação em outras paragens. E informou o dever a ela, que nomeava por irmã Damiana, o primeiro contato com a verdade 80 anos antes. Então, o próprio Félix, que nós vamos ver mais no final, que ele vai revelar que todas essas pessoas ligadas a essas duas famílias que têm o sexo, a falência moral, que cada um resvala nesse quesito do sexo. E que no passado, essas pessoas todas foram arrastadas para as questões negativas do sexo, mas induzidas pelo próprio Félix. O Félix cai em si, se renova, 80 anos atrás ele é acolhido por Damiana, evolui e agora ele vem justamente ajudar esse grupo de amigos que faliram no passado por ele ter convencido, por ele ter induzido, então ele tem a responsabilidade também, mas que agora ele está pronto para justamente fazer o quê? Essa renovação espiritual, ajudando a cada um se reerguer. que ele, Félix, guardava naquele quadro, confeccionado a perigo dele próprio, para não se esquecer, nas horas de supremas decisões, nas responsabilidades e encargos de que fora investido, da lama em que um dia se afundara, e de que se vira arrebatado por aquela missionária engrandecida no espaço, à servidora dos infelizes. Então, nós temos essa irmã Damiana, que está disponível para ajudar todos nós. Então, quem está nos ouvindo, que nesse processo de autoanálise, de autoreflexão, se perceba nessa área do sexo fragilizado, se perceba nesse caminho do uso do sexo, um caminho que vai trazer consequências nefastas, que vão adquirir dívidas espirituais, então que vamos pedir ajuda a esse espírito chamado Damiana, que está acostumado já com essas dores. Muito provavelmente, ela está envolvida nisso até por questões pessoais, por já ter passado por tantas situações, que ela mesma agora, espírito já bastante iluminado, está disponível para ajudar, até por conhecer na intimidade as escolhas e as dores. Então, que a irmã Damiana ajude a todos nós que estejam envolvidos na questão do sexo, da dor do sexo, no sentido desse sexo que adoece a alma, e não o sexo que eleva. Então, que esse espírito aqui é a Damiana, que está disponível a ajudar a todos, e fica aí a dica para todos nós pedirmos ajuda para essa querida amiga Damiana. E o André Luiz continua, Neves, porém, imprimiu novo rumo à palestra, colocando em relevo a satisfação de que nos sentimos possuídos com a revista proveitosa, nos órgãos de ensino que acabávamos de realizar. E os apontamentos se voltaram para as questões do sexo, que, no almas irmãs, assumiam aspectos inusitados. E aí a gente está vendo, por quê, gente? Para nós, encarnados e, às vezes, com uma visão um tanto distorcida, a nossa visão de sexo está ligada na morfologia, na forma física, com um pouquinho, é o externo, e com um pouquinho, às vezes, de um hormônio, de uma questão, de uma sensação, né? Já na visão espiritual, a gente sabe que o sexo não está na forma exterior, é do espírito, são as energias, né? O nosso Jorge Andréia, ele tem um livro muito interessante também, que são as forças sexuais da alma. O título é um título até, a gente percebeu, é usado para a época em que foi lançado o livro, né? Mas para a gente entender que é alguma coisa do espírito, é alguma coisa da mente, tanto que, em muitas situações inibitórias, complicadas, os médicos mandam o quê? Procura o psicólogo. Procura o psicólogo. Vamos ver como é que as coisas estão caminhando. Para quê? Para haver um entendimento e para haver uma resolução em relação àquela situação. Então, é isso, gente, que a gente está vendo assim. São aspectos que a gente ainda não está parando para pensar. Às vezes, até como espíritas. porque essa ideia assim de que sexo é sujo, sexo é mal, tudo isso, às vezes afasta a gente de determinados pensamentos, mas não liga que tenhamos outros, né? É isso aí. E o André Luiz continua. O Irmão Regis explicou que também se surpreenderam, a princípio, com respeito profundo ali dedicado aos estudos do sexo, em vista da desconsideração com que autoridades políticas, religiosas e sociais terrestres habitualmente o menoscabavam, ressalvadas as exceções. Isso ele está se referindo na década de 40, mas hoje nós podemos dizer que também acontece isso. Temos problemas, exatamente. Pela inteligência. Exatamente. E sublinhou com o humor que nós, os homens, somos contraditórios quando reencarnados, porquanto estamos sempre ávidos de consertar uma tomada em desajuste e queremos sonegar a Deus o direito de socorrer e reabilitar os seus filhos em desequilíbrio emotivo. É, isso é muito sério. A gente se pega num detalhe, né? Houve um movimento, aí sério, com todo o respeito aos ecologistas, né? Em que se falava assim, a gente luta pelas baleias e se aplaude o aborto. Quer dizer, é uma incoerência nas nossas atitudes, né? E aí ele continuou, anfitrião, explanando as ideias que nós, os presentes, aventávamos, historiou em síntese que na espiritualidade superior o sexo não é considerado unicamente por baliza morfológica do corpo de carne, distinguindo macho e fêmea, definição unilateral que, na Terra, ainda se faz seguir de atitudes e exigências tirânicas, herdadas do comportamento animal. Entre os espíritos desencarnados, a partir daqueles de evolução mediana, o sexo é categorizado por atributo divino na individualidade humana, qual ocorre com a inteligência, com o sentimento, com o raciocínio e com as faculdades outras. que é quando ele trata do capítulo da responsabilidade, né? Então, observa só, quanto mais elevada é a criatura, ela vai olhar, por quê? Porque ela sabe que é uma experiência espiritual, não é simplesmente uma experiência fisiológica, né? Então, ela respeita, ela analisa e ela tem meios até de conhecimento para discernir. Qualquer ligação sexual instalada no campo emotivo engendra sistemas de compensação vibratória e o parceiro que lesa o outro até o ponto em que suscitou os desastres morais consequentes passa a responder por dívida justa. Olha, então vamos lá. Vida e sexo emano lição compromisso afetivo. Essa lição é séria e a gente sabe quase de cor. Por quê? Porque muitas pessoas entrando para determinados campos religiosos, né? E tendo vida conjugal e a vida conjugal, né, gente, ela pressupõe que haja um relacionamento, mas a criatura acha assim, não, agora eu entrei para tal campo religioso, para tal campo de atividade espiritual, eu vou ignorar a minha vida, a minha participação sexual. E aí a criatura unilateralmente ela decide isso e ela acha que se eu estou evoluindo, o outro não. E emano fala que isso é lesar o outro afetivamente. Então no compromisso afetivo, ah, mas aí pode haver abstinência, pode, mas combinado com os dois. Isso é a coisa para ser combinada, para ser falado. Porque se um se abstém, sem a fala do outro, ele está lesando o outro e aí olha o que emano fala. a criatura vai ser responsável por todos os distúrbios que advirão dessa conduta. Então isso é muito sério, né? Então ele está falando aqui novamente, André Luiz, o instrutor, né? Está falando dessa situação de você lesar afetivamente o outro, né? Exatamente. Todo desmando sexual danificando consciências reclamam corrigenda, tanto quanto qualquer abuso do raciocínio. Homem que abandone a companheira sem razão, ou mulher que assim proceda, gerando desregramentos passionais na vítima, cria certo ônus kármico no próprio caminho, pois ninguém causa prejuízo a outro sem embaraçar a si mesmo. Então é o que a Deus acabou lhe falando, né? É que a gente tem que ver o que as nossas decisões geram nas outras pessoas. E aí continua. Vaticinou que a Terra há pouco e pouco renovara princípios e conceitos, diretrizes e legislação em matéria de sexo sobre a inspiração da ciência que situará o problema das relações sexuais no lugar que ele é próprio. E aí da década de 40 para agora, né, Berenice, a gente já viu que já mudou, algumas coisas já mudaram, mas é algo lentamente, por quê? Porque é algo da intimidade, não é? Então é lentamente. E ele continua. Empenhou-se a repetir que na crosta planetária os temas sexuais são levados em conta na base dos sinais físicos que diferenciam o homem da mulher e vice-versa. No entanto, ponderou que isso não define a realidade integral, porquanto, regindo esses marcos, permanece um espírito imortal, com idade às vezes multimilenária, encerrando consigo a soma de experiências complexas, o que obriga a própria ciência terrena a proclamar presentemente que masculinidade e feminilidade totais são inexistentes na personalidade humana do ponto de vista psicológico. Ah, é homem, é mulher, pelos caracteres sexuais secundários, pela questão da morfologia, mas hoje a ciência já vê o quê? Que tem uma questão que é a chamada polaridade, uma polaridade mais ativa, uma polaridade mais ativa. querendo dizer o quê? Que a masculinidade e a feminilidade elas estão misturadas, né? E aí você vê há um tempo atrás uma mulher executiva, não podia ser, que era a profissão de homem, né? Hoje em dia, quantas executivas estão ali? Um homem que maternasse uma criança, que soubesse cuidar de uma criança, ele seria considerado efeminado, isso e aquilo. Hoje em dia, quantos pais, homens, né, que têm a sua polaridade ativa, tudo isso, mas têm um jeito de chegar, são excelentes terapeutas, vão dentro da alma humana, então a gente vê, o livro foi falado numa época que nem se pensava nisso, mas hoje em dia a própria ciência já vai se debruçando sobre essas questões, não é? Isso. Homens e mulheres em espírito apresentam certa percentagem mais ou menos elevada de características viris e feminis em cada indivíduo, o que não assegura possibilidade de comportamento íntimo, normal para todos, segundo a conceituação de normalidade que a maioria dos homens estabeleceu para o meio social. Tendo Neves formulado consultas sobre os homossexuais, Félix demonstrou que inúmeros espíritos reencarnam em condições inversivas, seja no domínio de líderes expiatórias ou em obediência a tarefas específicas que exigem duras disciplinas por parte daqueles que as solicitam ou que as aceitam. É interessante porque esse tema naquele período Nossa, era um tabu, era uma coisa muito séria, né? Refletiu ainda que homens e mulheres podem nascer homossexuais ou intersexos, como são suscetíveis de retornar ao veículo físico na condição de mutilados ou inibidos em certos campos de manifestação, aditando que a alma reencarna nessa ou naquela circunstância para melhorar e aperfeiçoar-se e nunca sob a destinação do mal, o que nos constrange é reconhecer que os delitos sejam quais sejam em quaisquer posições correm por nossa conta. Então a gente é assim, né? Há tantos delitos que são cometidos na homossexualidade, na intersexualidade, né? Ou na heterossexualidade correm por nossa conta, né? Então, muitas vezes a gente cala a nossa porquinha que a gente não sabe porque que o espírito pediu ou foi dado ele a chance de reencarnar numa situação inversiva, né? A gente às vezes vê, eu no outro dia contava, de uma criança aos seis anos do menininho, né? Eu já percebia e assim, filhos criados numa situação assim, bem rígida e bem definida, mas o menino tinha características feminilidade, né? E esse menino cresceu, né? Se tornou homem, né? Cresceu, se tornou adulto e aí você observa a forma dele discreta, a forma dele ética, a forma dele de se posicionar, né? Mas ele sente a inversão no próprio corpo. Então quem é que pode falar alguma coisa, não é, Berenice? Isso mesmo. E ele continua, à vista disso, destacou que nos fóruns da justiça divina e todos os distritos da espiritualidade superior, as personalidades humanas taxadas por anormais são consideradas tão carecentes de proteção quanto as outras que desfrutam a existência garantida pelas regalias da normalidade. Segundo a opinião dos homens, observando-se que as faltas cometidas por as pessoas de psiquismo julgado anormal são examinadas no mesmo critério aplicado às culpas de pessoas tidas por normais. Notando-se ainda que em muitos casos os desatinos das pessoas supostas normais são consideravelmente agravados por menos justificáveis perante acomodações e primazias que usufruem no clima estável da maioria. Essa questão de ser normal ou não, porque muitas vezes o comportamento é aplaudido pela conveniência. Ah, se você traiu, se foi traído, trai também. E aí a criatura traiu, você tem todo direito, tem todo direito de fazer isso. Então, na verdade, a gente tem até aquela frase, nem tudo que é normal é moral. todo mundo faz, eu vou fazer também. E aí eu tenho que lembrar que a lei de Deus está na consciência. Em matéria de, vamos dizer assim, de intimidade, ninguém tem o direito de interferir na escolha íntima de alguém, escolha livre-arbítrio, gente. E também ninguém está determinado a fazer isso ou aquilo por causa de alguma questão. Porque está lá no livro dos Espíritos quando eu falei fatalidade, que não existe fatalidade em atos da vida moral. Vamos ter muita atenção disso na hora das escolhas, não é, Berenice? Exatamente. E essa lição aqui para a gente, ainda mais hoje, no momento que nós estamos com essa questão muito do sexo de uma forma abusiva e como se colocando de forma natural, que a gente leia esse livro, que a gente perceba essas questões do sexo, que a gente ore, que a gente tem essa visão de evolução do Espírito e para a gente entender o objetivo dessas encarnações e assim a gente poder ajudar no progresso da humanidade. Isso. todos nós juntos. Muita paz. Muita paz, amigos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.